Gamer na área, estou de volta trazendo o intervalo 4 de Fierce 2 Project Orange aqui na Retro Gamer F. Esse grande jogo de terror no estilo de Cough Dirty, vocês vão conferir aqui na íntegra do começo ao fim. Mas primeiramente, não é inscrito em nosso canal? Inscreva-se para ajudar o canal e fazer parte de nossa família. Dá aquele joinha maneiro e também ative o sininho de notificações para acompanhar os futuros lançamentos da Retro Gamer F. E também não deixe de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Link na descrição logo abaixo. Recado dado, vem comigo para o detonado de Fierce 2 Project Orange aqui na Retro Gamer F. Opa, caraca meu. Opa, caraca meu. Opa, caraca meu. A CIDADE NO BRASIL Vamos por isso aqui. Puto saco. Aqui é na doze, cara. Vamos mudar isso aqui. Pá, por isso aqui é nada. Olha aí, ó. Paca dos espíritos. Paz de arma. Eu tenho um problema. Um grande problema. Genevieve acaba de aparecer com um espadrão armazão pisando os talones. Seguro que quer que lhe ajude. Mas os dois moriremos se lhe leva até aqui. Qual é a sua situação? Estou na escola Wade, em Sikamori Highlands. Estúpida zorra. De acordo, luchemos. Tem que chegar a eles antes de que lhe façam armazão. Desculpa. A coisa que não tem nada aqui... Não tem nada aqui. Não desculpa. Paz de arma. Não tem nada aqui. É isso aqui. Não tem nada aqui. . 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 Aplausos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?